Sempre me perguntam quais foram as minhas inspirações, então claro, vi muito, assisti muito a Glória Maria fazendo reportagens pelo mundo e eu quis muito fazer algo parecido e sempre falei em casa nossa, se eu pudesse fazer algo parecido com o que ela faz, eu acho sensacional, porque achava aquelas viagens maravilhosas e no começo da carreira a gente acha, tem um pouco dessa ilusão, nossa, viagem, mundo agora Olha, mas eu nem sei se não, porque na verdade eu acho que o que aconteceu com você e aconteceu comigo porque eu entrei no jornalismo pra viajar É, então, eu também me me, vou te ver com isso também Como é que vai ser jornalista, né, que viaja pra fazer coberturas No nosso caso, meu e imagino que o seu também, nós fomos pra onde? Pra bancada Pra bancada Nós fomos apresentar telejornais, ou seja Não viaja nunca Não viaja, muito, muito difícil, a não ser quando é uma cobertura muito especial, né No mais, não, são os repórteres talvez por isso, né, Joyce? Mas o nosso trabalho acho que nos possibilitou viajar, né De outras formas, por certeza E ela, a Glória Maria, com certeza foi uma inspiração E a do Cine na reportagem também E a do Cine na reportagem também